Fala pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui com essa BMW 320 2023 M Sport isso aí seja tão cansados de ver esse carro no canal mas sempre eu vou trazer algo novo para vocês então nesse brinquedo aqui teve customização preparação e tem uma coisa muito legal esse carro é blindado então para você que tem uma 320 blindado ou qualquer outro carro blindado fica aqui nesse vídeo que com certeza você vai ter informações relevantes sobre isso então galera vamos começar aqui pela parte da blindagem que eu acho que é um ponto muito interessante muitos dos meus clientes de São Paulo tem carros blindados e a pergunta deles ou de alguns se não a maioria é Rafa fiz a blindagem no meu carro tem uma 320 nesse caso aqui o carro tem 184 cavalos eu vou acrescer peso a esse carro existem blindagem blindadoras que prometem blindagens com peso de 200 quilos 250 quilos 280 quilos 300 quilos por aí vai a gente saber na realidade só pesando o carro antes e depois vamos assumir ali uma carga extra de 250 quilos de uma blindagem esse carro tem teto solar tem bastante coisa de blindagem então acho que é um número bom para a gente estimar terão pessoas que dirão que pesa 200 quilos terão pessoas que dirão que é mais então vamos usar esses 250 aí para a gente ter um efeito e uma média para que a gente possa fazer um comparativo uma comparação então vamos lá 250 quilos em cima desse carro carro já tem 184 cavalos Rafa a preparação resolve isso para mim assim se eu blindar o meu carro e preparar o meu carro eu consigo fazer com que ele retome a performance original dele pelo menos definitivamente preparação não é só para quem quer acelerar para quem quer tirar racha aliás esse conceito tá sumindo pelo menos aqui do meu mercado o pessoal que me procura é um pessoal mais conservador que quer o que aproveitar melhor o dinheiro por que que eu digo isso porque você pode pegar uma 320 transformá-la entre aspas estão vendo aqui ó aspas em uma 330 não a híbrida obviamente mas a outra 330 de 252 cavalos por aí vai então qual foi o objetivo dessa preparação além de matar o peso da blindagem foi trazer esportividade e performance para esse modelo que vocês estão vendo aqui enquanto eu falo com vocês bom quais foram os resultados que a gente atingiu com ele os ganhos nessa preparação que foi uma preparação estágio 2 eles viram em torno de 60 a 70 cavalos de 12 a 14 quilograma força metro de torque são ganhos extremamente expressíveis que transformam a experiência do carro mas vamos fazer o seguinte eu vou pegar a câmera vou mostrar para vocês o que eu fiz de customização nesse carro vocês estão vendo que ele já tá com uma cara nada de tiozão certo tá com uma cara de carro esportivo mas chique ao mesmo tempo e depois a gente vai dar uma volta e eu vou explicar para vocês o que foi feito na parte de preparação vamos comigo pessoal bom como vocês já podem ver aí né dá para ver direitinho a grade minha sombra passando por ela aqui ó essa grade ela foi pintada em branco preto dá uma olhada no brilho dessa criança aqui que dá uma cara muito esportiva no brinquedo dá uma olhada como deixa ele com uma cara mais invocada né vamos aqui dá a volta nele que eu quero mostrar para vocês a customização das rodas olha só a luz não tá legal aqui vamos para o outro lado que vai ficar mais bonito para mostrar para vocês aqui ó essa versão é a versão em esporte que tem os discos enormes dá uma olhada no tamanho dos discos dela aqui e olha essa roda preta o que fez com essa pinça fez com que essa pinça saltasse aos olhos dá uma olhada no contraste do azul portimão do carro com o azul da pinça olha como ele se destaca já que a roda tem o fundo preto eu quero mostrar para vocês o aerofólio também que é um charme nesse carro aqui só que para isso eu vou manobrar ela para colocar na luz para ficar um negócio legal segura aí que vocês vão vocês vão assistir essa manobra aqui ó e aí ó vira essa manobrinha vixi aí sim bom traseira dessa 320m esporte não tem nem o que falar olha esse para-choque que coisa mais linda só original pessoal agora deem uma olhada no detalhe do aerofólio desse carro olha que era o folio discreto que trouxe requinte para o carro e esportividade ao mesmo tempo só vocês terem uma noção de proporção essa aqui é minha mão dá para entender bem aqui o tamanho do aerofólio perfeitamente colocado na linha do carro que dá todo esse contraste então como vocês podem ver aí customização aerofólio pintura das rodas aqui a luz ficou bem legal dá para ver bem dá uma olhadinha aqui na dianteira com as pinças as pinças azuis meu deus coisa linda olha só e a famosa grade preta aqui para vocês então vamos dar um rolezinho com esse carro e eu vou contar para vocês o que que eu fiz de preparação mas já adianto que tem um estágio 2 full nesse brinquedinho inclusive com difusor bora lá aquele passeio vocês já conhecem que a parte mais legal do do meu trabalho aqui que eu adoro compartilhar com vocês então tô andando nessa nesse brinquedinho azul aqui que azul em pessoal fala verdade deixa aí nos comentários vocês curtem esse azul também aliás enquete do vídeo se você fosse comprar uma 320 seja ela m sport seja ela qual for chassi g20 zero quilômetro que cor vocês comprariam dentre as cores disponíveis na bmw tem aquele cinza lá que é sensacional hein bom quero saber a opinião de vocês seguinte tô saindo para dar uma voltinha aqui o carro já tá testado preparado pronto esse carro vai ser entregue amanhã e olha só que legal eu tenho um modelo de trabalho muito show porque porque eu vou buscar o seu carro na sua casa e te entrego ele pronto com todos os serviços que estão dentro do meu portfólio de serviços aqui que não são poucos então você que comprou o seu carro zero você quer colocar seu insufilme você quer fazer a preparação você quer fazer customização você quer fazer uma vitrificação sei lá que mais manda aí o que o pessoal oferece para vocês a funcionária eu tenho esse serviço aqui com uma qualidade assim excepcional como vocês estão podendo ver aí no vídeo vocês acompanham com as opiniões dos próprios clientes que recebem os carros né referentes aos projetos e lógico uma facilidade muito grande imagina olha só você tá na sua casa você me liga eu vou lá busco o carro depois de um tempo eu te entrego o seu carro pronto com todas as modificações que você queria só para você curtir que é o caso do dono desse carro aqui grande abraço Lucas acho que você tá acabei de mandar mensagem para você mandando as fotos do carro agora hein acho que você deve estar respondendo ansioso aqui tenho certeza então chega de um pouco de papo vamos falar um pouquinho sobre a preparação a proposta do Lucas objetivo dele era ter um carro que pudesse matar esse peso da blindagem ainda assim trazer esportividade que pudesse também tirar um pouco daquela cara de bebida muito original que vem assim né daquele que especial aquele toque especial que quem curte carro normalmente adora uma customização desse nível nada muito grotesco muito bruto né mantendo ali a originalidade do carro só dando um toque de requinte junto com esportividade foi essa customização que eu fiz e que vocês puderam ver no vídeo aí a parte de preparação temos aqui instalado um kit completo estágio 2 full porque full porque temos um JB4 com acerto de mapa custom um gas pedal com controle via aplicativo tudo pelo celular o aplicativo do JB4 também controlado pelo celular que que isso vai ajudar você a Rafa minha esposa usa o carro de vez em quando é meu namorado o carro de vez em quando não quero que esse carro esteja preparado tranquilo muito simples é só você entrar no seu celular e desligar tudo inclusive você pode deixar o carro mais fraco do que ele é originalmente olha que coisa louca hein bom essas são as vantagens né além da nítida vantagem do JB4 por ser o melhor feedback do mundo que permite que eu faça um mapa customizado que é o terno do Ricardo Almeida para esse carro aqui é o terno feito perfeitamente para ele para essa 320m Sport dessa placa aqui certo fora isso temos filtro de ar esportivo inbox não muda barulho do carro só para a gente suprir a nova demanda de ar que o motor vai precisar junto com a preparação é por causa da preparação né é temos um downpipe inox e por fim um difusor para dar um ronquinho no carro né o ronco tem vários vídeos aí que eu tento gravar o ronco tento fazer a melhor captação de áudio da vida os clientes adoram tem vídeo de cliente falando Rafa seu ronco não representa 10 por cento do que é quando você anda no carro e sente o carro pois é tá aí mas vou abrir o difusor para vocês aqui via controle remoto esse carro é blindado então o isolamento acústico dele fica acaba sendo se tornando melhor ainda mas dá para sentir um pouquinho da pegada do carro você já ouve que existe um motor né já já é algo né e a pegada dela galera é uma pegada puta depois da preparação fica show de bola esse carrinho a linha fica muito gostoso de dirigir olha que eu me empurra vai até a fala eu tive que dar uma segurada então pro pessoal aí é que tem várias dúvidas que são as dúvidas que eu recebo principalmente é Rafa esse tipo de preparação pode afetar a vida útil do meu carro pode acabar com a minha garantia ou comprei um carro de 359 mil reais eu não quero colocar em risco essa garantia ah mas Rafa eu vi em tal lugar que 2023 2021 2022 não dá para fazer remap muita pergunta né vou responder para vocês essas aqui e as outras eu vou deixar vídeos aqui para que vocês deem uma olhada com explicações muito complexas por exemplo o que é jb4 tem um vídeo aqui em cima o que é gaspedal o que é estágio 1 o que é estágio 2 o que é estágio 3 tem vídeo de tudo isso aqui no canal vou deixar alguma coisa para vocês aí mas respondendo as três principais perguntas de trás para frente 2021 2022 2023 não dá para preparar claro que dá para preparar essa aqui é de 23 e tá preparada se você tem dúvidas tem vídeo aqui no canal de 2020 2021 2022 2023 vários 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 é muito fácil só você digitar aqui na barra de busca aqui em cima do YouTube PMW 320 G20 performance by Rafa lá você vai ver todos os vídeos que eu tenho sobre 320 muito legais vale a pena se você tá curioso próxima pergunta garantia pois é você mantém a garantia desde que você retire os produtos antes de mandar para as revisões coisa muito simples mas Rafa como é que eu vou fazer para retirar esses produtos será que eu sei eu tenho que mandar em algum lugar não se preocupe eu tenho um serviço aqui que vai buscar o seu carro na sua casa tira todos os produtos manda na revisão pega o carro de volta instala tudo de novo te entrega pronto e revisado na sua casa que é mais conforto que isso impossível né tá aí e por fim a última pergunta essa preparação vai afetar a vida útil do meu carro claro que não porque não porque no mundo de hoje as montadoras estão fazendo os motores por exemplo a BMW pega o motor B48 que é o motor que equipa esse carro motor B48 equipa praticamente toda a linha 2.0 turbo da BMW de 2019 para cima ali salvo algumas exceções de ano anterior fora isso ela ocupa os motores do Mini Cooper no Cooper S que é o B48 vários então é um motor que foi cascateado na linha praticamente inteira só que para hierarquizar esses motores eles fazem programações que entregam mais ou menos potência então o motor da 330 que não tem mais só tem 330 híbrida para ser vendida aqui no Brasil né mas vamos comparar com o motor da 330 2020 por exemplo é um motor de 252 cavalos a qual a diferença desse motor de 184 para o 252 muito simples a gente tem uma diferença de taxa de compressão e tem uma diferença do watercooler ao invés de intercooler só ou seja são diferenças que não são tão expressivas assim para a gente conseguir um ganho de potência muito similar a 330 sem colocar o conjunto em risco porque porque já tem essa potência dentro do motor entre aspas estamos desbloqueando a potência já para a existente do motor então tá aí espero ter respondido a essas dúvidas se você tem curiosidade e gostaria de montar um projeto aqui comigo é muito simples tem o link aqui do WhatsApp aqui embaixo você vai clicar no link esse vai ser redirecionado para o Bruno pessoal peço por gentileza a paciência de vocês a gente tem fila de espera para fazer os atendimentos eu cuido de todos os projetos pessoalmente sou eu que faço tudo todos os acertos todos os detalhes passam pela minha mão sou eu que monto o seu jv4 sou eu faço o acerto enfim tudo isso e um serviço personalizado obviamente que ele não tem um grande volume então por isso a gente tem fila de espera mas todo mundo será atendido é só mandar mensagem lá que o Bruno vai fazer esse filtro vai encaminhar para mim eu vou te ligar a gente vai bater um papo você vai contar sua história eu vou montar um projeto para você entregar esse carro pronto depois na sua casa assim como o Lucas vai receber essa daqui mas para esse vídeo ficar dinâmico vou tentar encostar aqui e fazer uma puxadinha para gente encerrar esse vídeo com uma puxadinha com esse difusor aberto nessa maravilhosa 320m Sport azul portimão parabéns BMW você fez um carro maravilhoso né não tem não tem nem o que falar cheio de papo vamos fazer uma puxada aqui uma descidinha aqui mas é onde tem espaço vamos lá não vou fazer lá onde control não vou fazer nada eu só vou acelerar esse brinquedo e colocar o câmbio no S não vou trocar a marcha da mão nada só acelerar vamos lá passar um carro deu pau nossa que delícia de carro pelo amor de Deus me despeço do vídeo assim uma experiência ótima dirigindo essa 320m Sport valeu obrigado vejo vocês no próximo vídeo falou o